Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 mais corajoso de passar na ponte vem devagarinho pode vir pode vir pode vir vem 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 pra cá pra sair da prancha aí vem venha vem vem reto arrocha o nó o 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